Olá pra você que acompanha a Tribuna de Minas, hora de saber os destaques da nossa redação nesta quinta-feira, dia 24 de setembro. A CEMIG alerta para novos golpes contra clientes. Em um dos casos recentes, um morador teve um talão de cheques roubado por um falso funcionário. E você também vai ver que um morador de rua de 47 anos ficou internado no hospital de pronto-socorro depois de ser agredido na cabeça com barras de metal e de madeira durante uma briga no centro. E no Caderno 2 tem, no Roteiros JF, seis lojas que surgiram ou se reinventaram durante a pandemia. No Receita de Família, Beth Baiana ensina uma deliciosa receita de vatapá em comemoração ao dia de São Cosme e São Daminhão. Essas e outras notícias você confere no nosso site.